Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Galerinha, eu trago pra vocês aí informações das armas que chegarão na incubadora, serão armas de papel, tá pessoal? Muito bacana mesmo e também terá aí recarga-olho de gato, vou dizer a data aí pra vocês e também, pessoal, vou mostrar aí o Banna que vazou dentro do jogo pra finalizar aqui todas as informações possíveis, tá pessoal? Tá aparecendo pra vocês aí que a data oficial aí da chegada dessas armas, pessoal, e também da recarga, será na terça-feira, dia 18 de maio, pessoal. O evento de recarga é olho de gato, tá pessoal? Aí a da recarga. Já aí da incubadora também vai chegar, pessoal. Tirei algumas informações aí desse calendário do BART pra mostrar mais aí pra vocês, tá pessoal? Eu vou falar sobre a recarga aqui, galerinha. Você recarregando um Dima aí, você leva um projeto de papel. Esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês, esse será o projeto de papel, tá pessoal? Recarregando 500 Dimas, você leva olho de gato. Também tá aparecendo um videozinho aí pra vocês. E mais aí a pedra da evolução. Todo mundo já sabe o que é pedra da evolução aí da incubadora. Se você não sabe, é esse aí, ó. Recarregando 500 Dimas, você leva novamente aí o olho de gato, tá? E mais aí 5 caixas floridas, que já estão disponíveis dentro do jogo, galerinha. Parece que é 19 diamantes aí. Com muitas coisas bacanas também. Uma skin da hora retornando aí no Free Fire. Agora sim, galerinha, eu vou falar da incubadora Armas de Papel. Mostrar todas as armas e o que vem aí, pessoal, pra você ver em primeira mão aí. A primeira arma aí, pessoal, é Jacaré de Papel da incubadora, né? Armas de Papel aí tá aparecendo pra vocês, né? Up, Jacaré de Papel. Muito bonita mesmo, tá? A segunda arma aí que vai aparecer, pessoal, é o Tigre de Papel. Muito bacana. A terceira é Zebra de Papel. Tá aparecendo aí pra vocês. E aí, pessoal, vou mostrar agora o Urso de Papel aí. Acho que será mais fácil de pegar aí na incubadora, né? Essa é a sequência da incubadora de papel. Agora eu vou mostrar pra vocês aí o Banna que vazou, que já está disponível dentro do jogo. Tá, pessoal? Note-se aí que tá aparecendo as armas da incubadora, né? Armas de Papel. E também as premiações aí da recarga olho de gato, pessoal. A data aí é do dia 18 e vai até o dia 21 do 5. Também tá disponível nesse banner aí, pessoal. Vocês percebem que também vai ter troca também, hein, galera, né? De Pera da Evolução, projeto aí, pessoal. E também aí olho de gato, galerinha. Fica ligado aí porque vem trazendo muita coisa mesmo. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que você tenha gostado aí. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei. Se inscreva aqui no canal e aperte sim pras novas notificações. Meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui! O Ninja Brabo do Free Fire. O Ninja Brabo do Free Fire. E aí